Olá tudo bem? Hoje vamos apresentar o livro Memória da Água, em Mientaranta. Descrição do livro Num futuro distante, depois de muitas guerras, a Europa foi dominada pela China e o bem mais precioso dos tempos antigos se tornou tão escasso quanto a liberdade. A água passou a ser controlada e distribuída em cotas pelos militares. Noria é filha de um mestre do Shah, uma profissão muito antiga que tem conhecimento sobre a localização das nascentes de água. Ela está sendo treinada para substituir o pai, e dentre todos os ensinamentos, ele revela à filha seu maior segredo, uma fonte natural escondida que fornece água para a família. Desaparada em um mundo destruído, ela começa a questionar o significado de tamanho privilégio. Guardar esse segredo é negar ajuda ao restante de população, e ajudá-los é colocar em risco a própria vida. Os militares punem severamente quem for descoberto, desfrutando de alguma fonte ilegal de água. Como o pai a ensinou, é preciso ter sabedoria para compreender o verdadeiro poder da água. Mas Noria também aprendeu que a sabedoria representa, acima de tudo, o poder de decidir seu próprio destino, a escolha entre lutar e se entregar. Clique no primeiro link e saiba mais. Vamos lá o que está esperando. Clique no primeiro link e saiba mais. 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 Obrigado.